E aí minha gente do canal, olha aí ó Uma soca aqui de taboca, um tabocal, quem não conhece ainda, olha aí Aqui na beira da lagoa Aqui na Lagoa dos pássaros aqui, mesejando aí Cada uma da vara de taboca, quem não conhece aí no canal, viu Que é uma aqui estendida Aqui tá outra Cada taboca dessa Tem uns Mais de oito metros É forte Aqui é um camarada aqui lá Aqui é a casa do caseiro do sítio Aqui é Efraim, aqui em Mesejando Aqui é um pé de manguita aí, tá bem carregadinho Aqui é a manguita que tá Bem carregada e alguns já tão caindo, né Os pequenininhos não tão segurando mais Aí, Cleus, pé de manguita aqui lotada aí Vai ser grande a carga Vai ser grande a carga Aqui é um pé de manguita aqui, né